Diz, diz aí! Aaaaaah! Todo mundo agora! Todo mundo agora! Vai, vai, vai! Ela é gostosa, ela é gostosa Sucesso! Diz, mãe! Ai, eu sou gostosa, ai, eu sou gostosa Sucesso! É isso aí! Partinho! Eu te chamo de gostosa E você me diz, eu sou o quê? Eu sou o quê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sucesso! Ai, eu sou gostosa, ai, eu sou gostosa E olhos vitrados no charme A beleza vai vir Doce vai partir Não, arre, vai, vai E você me diz, eu sou louco Aosa e essa mulherada em cara Alguém Aosa e sua maquerada Aosa e sua maquerada Aosa e sua maquerada